Aqui no município de Rolim de Moura, no dia 13, foi publicado um novo decreto, decreto referente à lei seca, que foi proibida a venda de bebida alcoólica nos estabelecimentos comerciais. Porém, há uma dúvida quanto ao horário. A gente vai conversar agora com o procurador-geral aqui do município, o doutor Eduardo Stout, que vai explicar um pouco mais sobre esse assunto. O decreto começou às 18 horas do dia 13 e vai até às 6 horas da manhã do dia 22. Então, em todo o período, entre as 18 horas do dia 13 e às 6 horas da manhã do dia 22, há essa proibição. Eu quero aproveitar, inclusive, o seu programa para esclarecer uma situação. Nós ouvimos muitas críticas, olha, direito constitucional, comprar cerveja, que não sei o que e tal. Foi muito difícil para o prefeito Aldo Júlio tomar essas medidas. São medidas impopulares, que a gente sabe que vai desagradar. Mas o objetivo dessas medidas é conter que se façam festas. As pessoas não param de fazer festas e continuam irresponsavelmente. E nós sabemos que as contaminações em festas são gigantes. Nós tivemos um caso de uma festa no final do ano, que tinha 19 pessoas, 11 foram contaminadas. E duas morreram dessa mesma festa. E as outras não são diferentes, mas as pessoas continuam teimando em fazer festa, reuniões familiares. E eu queria, sim, aos críticos de plantão, ah, porque é um direito comprar cerveja, é um direito fazer isso. Nós estamos, como todo mundo, tentando acertar. Nós não sabemos exatamente qual é o correto. E a administração tem que tentar acertar. Porque maior do que o direito constitucional de tomar cerveja, é o direito constitucional à saúde. E os hospitais estão colapsando e as pessoas continuam num nível de irresponsabilidade. Como se não fosse comigo. Como se não existissem outras pessoas. Mas quando se contaminam com o Covid, correm para o hospital. Nós estamos à beira de um colapso de oxigênio. Então é importante que as pessoas comecem a chamar para si a responsabilidade. O município não está agindo contra as pessoas ou contra os munícipes. Nós estamos tentando agir, o prefeito está tentando agir, para resolver um problema de uma pandemia mundial. E as pessoas não entendem isso. Dá a impressão que está se fazendo uma guerra de cabo. Olha, a prefeitura faz isso, eu sou contra. A prefeitura faz aquilo, eu sou contra. E você que realmente é contra, eu quero fazer aqui um pedido de coração. Você que se coloca contra tudo. Você que acha que nada vai dar certo. Apresente para nós a solução mágica. Nós vamos receber aqui, olha, de bom grado. Traga para a gente aqui. Como é que nós vamos contratar médicos que não têm? Como é que nós vamos conseguir oxigênio que está para acabar? Como é que nós vamos conseguir vaga nos hospitais? Como é que nós vamos conseguir vaga nas UTIs? Traga para a gente essa solução. Traga para a gente. Eu acho que criticar é muito fácil. Mas nos ajude. Nós precisamos hoje da união. O problema não é da administração, não. O problema é nosso. É com os ações Ки losing. É isso aí.